Os 7 benefícios do óleo de borragem para a saúde Óleo de borragem é uma substância natural que fornece altos níveis de ácido graxo chamado ácido gama-linolênico GLA, um forte anti-inflamatório encontrado em certos óleos vegetais. O que é e para que serve? Como um tratamento herbário nas práticas de medicina tradicional há centenas de anos, o óleo de borragem tem vários usos, desde o tratamento de sursos de pele até a redução da dor. O aspecto mais benéfico do uso de óleo de borragem topicamente na pele ou internamente na forma de cápsula é que tem fortes efeitos anti-inflamatórios. O óleo de borragem está se tornando cada vez mais popular como um suplemento anti-inflamatório natural, porque tem uma das maiores quantidades de GLA de todos os óleos de sementes. O GLA é um tipo de ácido graxo ômega 6 que o corpo não consegue produzir sozinho, por isso devemos consumi-lo de fontes externas. Embora em algum grau todos nós possamos converter outras formas de ômega 6 em GLA, é preferível e mais eficaz consumir GLA diretamente. Enquanto outras plantas, incluindo groselha negra e prímula, também oferecem GLA e têm benefícios similares. O teor de 23% de GLA no óleo de borragem torna a opção mais efetiva. Em comparação, o óleo de prímula tem cerca de 9%. Isso significa que o uso de óleo de borragem regularmente fornece uma dose mais alta de ácido linolênico e também requer menos cápsulas por dia, com menos investimento e menor risco de efeitos colaterais. Como funciona o óleo de borragem? Devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, o óleo de borragem contendo GLA pode ser útil para tratar uma ampla variedade de doenças, incluindo sintomas da TPM, incluindo dor ou sensibilidade mamária, ansiedade e erupções cutâneas, perda óssea e osteoporose, especialmente quando combinada com suplementos para construção óssea, como óleos de peixe e ômega 3. Sintomas de TAR Afecções da pele, incluindo eczema ou dermatite. Sintomas da menopausa, incluindo ondas de calor e suores noturnos. Desequilíbrios hormonais, incluindo insuficiência adrenal. Fadiga ou síndrome da fadiga crônica. Dor causada pela artrite reumatoide. Lidar com estresse. Gerenciando diabetes. Promove a produção de leite materno. Sofrimento respiratório, sara, bronquite, resfriados, tosse e febres. Alcoísmo. Inflamação causadora da dor e inchaço. Prevenção de doença cardíaca e acidente vascular cerebral. Ácidos graxos essenciais, incluindo o ômega 6 das plantas, como nuses ou sementes, e ômega 3 de óleo de peixe são ácidos graxos que não podem ser sintetizados pelo metabolismo humano. A suplementação com ácidos graxos essenciais pode ser eficaz no tratamento de distúrbios inflamatórios, pois ajudam na correção da conversão defeituosa de ácidos graxos em metabólitos como a prostaglandine 1, que possui capacidade de aumentar a circulação anti-inflamatória. Benefícios. 1. Fornece propriedades anti-inflamatórias. Como um tipo de ácido graxo poliinsaturado, PUFA, o GLA encontrado no óleo de borragem é conhecido por ter um efeito positivo sobre a inflamação, saúde do corpo e mecanismos anti-envelhecimento. Os ômega 3 e ômega 6 desempenham um papel importante no combate à doença porque ajudam no controle da liberação de moléculas responsáveis pelas respostas inflamatórias do organismo, sendo algumas prostaglandinas, leucotrianos e citocinas chamadas interleucinas. O GLA está presente em quantidades muito pequenas em algumas plantas comestíveis, como vegetais de folhas verdes e certas nozes, mas depois que os seres humanos são amamentados, a fonte mais significativa de GLA é o leite materno. Muitos consomem doses muito baixas de GLA, benéfico tanto para a infância quanto a idade adulta. Como o óleo de borragem é uma das melhores fontes para conseguir mais GLA, ele ajuda a preencher essa deficiência. Além de controlar as respostas imunológicas, o GLA tem efeitos positivos sobre a morte celular, a poptose, de células tóxicas. Uma vez que entra no corpo, o GLA é convertido em uma substância chamada ácido de ómulo inolênico DGLA e isso atua como um precursor das prostaglandinas e compostos de leucotrianos que o sistema imunológico produz. 2. Tem propriedades antioxidantes que combatem o câncer. O óleo de semente de borragem e o GLA possuem propriedades antimutagênicas e capacidade antioxidante que combatem o crescimento de células cancerígenas. Em estudos de laboratório, tanto o GLA quanto o óleo de borragem possuíam atividades citotóxicas, que encurtavam significativamente o tempo de vida das células tóxicas enquanto prolongavam a vida útil do hospedeiro saudável. A suplementação com óleo de borragem é recomendada para proteção do DNA e tratamento do câncer naturalmente devido a sua capacidade de diminuir o dano genético oxidativo que causa inflamação e desenvolvimento da doença. 3. Pode reduzir os sintomas da artrite. O GLA do óleo de borragem parece funcionar como um remédio natural para a dor da artrite reumatoide, especialmente quando usado em combinação com outros medicamentos convencionais para analgésicos ou anti-inflamatórios. Há evidências de que algumas pessoas notam uma diminuição na dor nas articulações, inchaço e severidade da sensibilidade após 6 semanas de tratamento com óleo de borragem regular. 4. Combate e eczema e distúrbios da pele. Um dos usos mais bem pesquisados do óleo de borragem é o tratamento de doenças inflamatórias da pele, como o eczema. O GLA demonstrou corrigir deficiências nos lipídios da pele, óleos, que são causados por baixos níveis de atividade da delta-6-desaturase. Quando a pele não consegue produzir óleos protetores suficientes, o resultado é desregulação do sistema imunológico, aumento da inflamação e respostas imunológicas específicas que resultam em surtos de pele, incluindo os típicos do eczema. Como a pele humana não consegue sintetizar o GLA por meio de ácido linoleico ou ácido aracidônico, a suplementação com borragem rica em GLA ajuda na atuação como um remédio natural para o eczema em pessoas que já são muito pobres em ácidos graxos essenciais para a saúde da pele. Embora os resultados do estudo tenham sido mistos e nem todos os estudos demonstraram que o óleo de borragem pode melhorar o eczema na maioria dos pacientes, algumas pessoas parecem responder mais positivamente ao tratamento do que outras e experimentam melhorias significativas ao usar óleo de borragem em vez de cremes esteroides. Alguns estudos descobriram que as pessoas que tomam até 720 mg diários de GLA por dois meses experimentaram melhorias significativas na saúde da barreira cutânea-cutânea. 5. Cura infecções respiratórias. Descobriu-se que o óleo de borragem ajuda na melhora da função dos pulmões, inclusive em pessoas com infecções respiratórias inflamadas e distúrbios como a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo e CDRA. Os suplementos de óleo de semente de borragem tomados em cápsulas podem ajudar no aceleramento do tempo de cura associado à tosse, ao resfriado comum ou à gripe, reduzir o tempo gasto no hospital ou tomar medicamentos e interromper a inflamação que pode piorar os sintomas respiratórios. 6. Ajuda a crescimento e desenvolvimento. Há evidências de que bebês e prematuros recebendo suplementação com óleo de borragem apresentam melhores taxas de crescimento e desenvolvimento. A suplementação com ácidos graxos do óleo de borragem e suplementos ômega 3 benéficos ajuda no apoio ao desenvolvimento do sistema nervoso central e reduz os riscos associados a partos prematuros. Estudos realizados mostraram que o GLA presente em óleo de borragem quando alimentado a ratos por 90 dias ajudou no crescimento. 7. Pode diminuir a acumulação de gordura e ganho de peso. Caso lute para perder peso, aqui estão algumas boas notícias. Há evidências de que o GLA na forma de óleo de borragem cause menos acúmulo de gordura corporal em comparação com óleos vegetais mais refinados. Especificamente, o GLA resulta em mais acúmulo de gordura marrom, mas menos gordura branca. Isso é benéfico porque os cientistas agora acreditam que pessoas magras atendem a ter mais gordura marrom do que pessoas com sobrepeso ou obesas, e que a gordura marrom pode agir mais como músculo do que como gordura branca. Um estudo de 2000 feito no Japão descobriu que ao longo de duas semanas, quando ratos foram alimentados com uma dieta pobre em gordura contendo 20% de gordura de óleo de cártamo e 20% de gordura de óleo de borragem contendo 25% ou 47% de GLA. A dieta com alto teor de óleo de cártamo comparada com as outras duas dietas causou aumentos significativos tanto no tecido adiposo branco e pitidimal quanto perirrenal, células adiposas. O consumo de energia e o crescimento dos animais foram os mesmos entre os três grupos. No entanto, o GLA parecia ter efeitos protetores sobre o acúmulo de gordura branca. O estudo sugere que o GLA presente na dieta reduz o acúmulo de gordura corporal através de um aumento na expressão de genes que controlam o crescimento do tecido adiposo marrom em comparação com o crescimento do tecido adiposo branco. Dosagem e usos. A dose adequada de óleo de borragem depende do seu histórico médico e o que você está usando. O óleo, às vezes, e adicionado em fórmulas infantis fortificadas para fornecer ácidos graxos essenciais para o crescimento e também está disponível em farmácias, lojas online e em lojas de alimentos saudáveis. Na maioria dos casos, para adultos geralmente saudáveis, a dosagem típica é geralmente de 500 miligramas a 3 gramas, uma vez por dia. Para pacientes que desejam aliviar a inflamação e dor causada por problemas como a artrite reumatoide, uma dose mais elevada até 3 gramas é geralmente mais eficaz. Para quem é novo no óleo de borragem e usa suplementos de GLA, uma dose menor de cerca de 500 miligramas é um bom lugar para começar. O óleo de borragem é frequentemente usado junto com suplementos de óleo de prímula para aumentar ainda mais os efeitos anti-inflamatórios e redutores de dor. Então você pode ver comercializados juntamente com suplemento comum. Os resultados podem levar várias semanas e até vários meses para serem totalmente implementados, com algumas pessoas precisando de até 6 meses para que os benefícios da redução da dor do óleo de borragem se tornem muito perceptíveis. Ao comprar óleo de borragem ou suplementos de GLA, sempre procure por uma marca de óleo de alta qualidade que seja idealmente certificada como orgânica. Algumas marcas garantem a máxima potência e são testadas e verificadas por terceiros. Também é uma boa ideia comprar cápsulas embaladas em recipientes resistentes à luz e armazenar óleo de borragem em algum lugar escuro e fresco, pois o óleo pode ficar rançoso quando aquecido e exposto à luz. O óleo de borragem O óleo de borragem Refeitos colaterais do óleo de borragem Embora seja considerado geralmente seguro para uso interno e tópico, o óleo de borragem tem algumas interações e possíveis efeitos colaterais a serem observados. Algumas pessoas experimentam problemas digestivos ao tomar óleo de borragem, especialmente em doses maiores, incluindo fezes moles, diarreia, arrotos e inchaço. Há também algum debate sobre se os constituintes encontrados na borragem podem ser prejudiciais ao fígado. No passado, uma pequena porcentagem das pessoas que tomavam óleo de borragem tinha toxidade, e todos os fabricantes agora são obrigados a vender óleo de borragem livre de paio patotóxico certificado para evitar até mesmo pequenos vestígios de carcinogênicos. As mulheres grávidas não devem usar óleo de borragem devido à sua capacidade de induzir o parto. O óleo de borragem também tem a capacidade de agir como um anticoagulante, por isso não é adequado para quem toma medicamentos como aspirina ou varfarina.